Todos nós já encontramos alguém com espírito negativo em algum momento de nossas vidas. São pessoas que parecem sempre ver o lado sombrio das coisas, que reclamam constantemente e desencorajam os outros ao seu redor. Como diz em 1 Coríntios capítulo 15 verso 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Essas pessoas podem nos afetar profundamente, minando nossa confiança e nos desmotivando. Por isso é essencial que possamos aprender a identificar e nos afastar dessas influências negativas, preservando nossa saúde mental e emocional. Não se trata de sermos preconceituosos ou julgarmos as pessoas, mas sim de discernir quem verdadeiramente caminha ao nosso lado, compartilhando dos mesmos ideais de retidão e crescimento pessoal. O primeiro tipo de pessoa que devemos nos afastar é o pessimista. Essas pessoas parecem não conseguir enxergar nenhum aspecto positivo na vida e espalham sua negatividade por onde passam. Muitas vezes se ela não prospera, ela deseja que ninguém prospere ao seu redor. Como diz em Filipenses capítulo 4 verso 8, quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse versículo nos ensina a focar em coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis e de boa fama. A presença constante de uma pessoa pessimista pode nos afastar dessas virtudes e nos desviar do pensamento positivo que Deus deseja que tenhamos. O segundo tipo de pessoa que devemos nos afastar é o invejoso. Essas pessoas têm dificuldade de se alegrar com as conquistas dos outros e podem até sabotar o sucesso alheio por causa de sua própria inveja. Em Provérbios capítulo 14 verso 30 diz, O coração tranquilo é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja corrompe o nosso coração e mina nossa paz interior. Deus nos chama a buscar o contentamento e celebrar o sucesso dos outros, em vez de sermos consumidos pela inveja. Ao nos afastarmos de pessoas invejosas, preservamos nossa alegria e evitamos a contaminação de nosso espírito. O terceiro tipo de pessoa que devemos nos afastar é o crítico destrutivo. Essas pessoas estão sempre prontas para apontar as nossas falhas e julgar aos outros, em vez de oferecer apoio e encorajamento. Como diz em Mateus capítulo 7 verso 1 ao 2, Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Deus nos chama a não julgar os outros, pois o mesmo julgamento pode ser aplicado a nós. Quando nos cercamos de pessoas que são constantemente críticas, podemos ser arrastados para um ciclo de negatividade e desesperança. O quarto tipo de pessoa que devemos nos afastar é o manipulador. Essas pessoas têm um dom de nos convencer que estamos errados, mesmo sabendo que estamos certos, elas têm táticas e estratégias para nos fazer duvidar de nós mesmos, e desta forma elas fazem o que querem. Ficar perto de um manipulador pode minar a nossa autoconfiança e nos faz sentir como se fossem uns peões de um jogo. Em Provérbios capítulo 29 verso 5 diz, A Bíblia nos adverte sobre a lisonje e a manipulação que podem ser prejudiciais. Devemos estar atentos às pessoas que tentam nos enganar com palavras falsas e manipuladoras. Por fim, devemos ter cuidado com pessoas vitimistas. Essas pessoas que sempre se colocam em uma posição de fragilidade, que sempre fazem com que os outros se sintam responsáveis por seus problemas, elas têm dificuldade em assumir a responsabilidade por suas próprias vidas, e estão sempre à procura de alguém para culpar. Ficar perto delas pode nos sugar toda a nossa energia e nos fazer se sentir sobrecarregados. Como diz em Filipenses capítulo 2 verso 14, Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A Bíblia nos ensina a evitar murmurações e contendas. Pessoas vitimistas tendem a reclamar constantemente e criar conflitos, que podem nos prejudicar emocionalmente e afetar nossos relacionamentos. E como fazemos para se proteger desses tipos de pessoas? Em Provérbios capítulo 22 do verso 24 ao 25 diz, Não faça amizade com quem tem um coração cheio de ódio. Não se associa a quem se irrita facilmente, para não aprender seus maus hábitos e destruir a sua vida. A Bíblia nos ensina que devemos ficar rodeado de pessoas positivas, que nos incentivam, que nos apoiam e nos inspiram. Em Provérbios capítulo 27 verso 17 diz assim, Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Deus nos criou para vivemos em comunidade e nos apoiarmos mutualmente. Quando nos cercamos de pessoas positivas e encorajadoras, podemos nos fortalecer e crescer em nossa jornada espiritual. Lembre-se, você merece estar cercado de pessoas que te impulsionam e te ajudam a crescer. Reflita nisso. Reflita nisso. A Atyazômetro Reflita nisso. Reflita nisso. Reflita nisso. Amém.